E o Everton, rapaziada, que vai virar piloto de avião? É isso mesmo, o goleiro Everton tem uma paixão, né? Que é voar, né? Que é a aviação. E é muito legal, cara, ver os hobbies dos atletas, né? Que hobby, o atleta tem vida, né? Ele vai gostar de outras coisas além do futebol, que é a profissão, que é o trabalho dele. No caso do Everton, é a aviação. Ele tá aí se preparando pra virar um piloto de avião. O Globo Esporte fez uma matéria, né? Mostrando que ele passou na prova teórica pra tirar a sua habilitação pra pilotar aviões. Que agora ele vai começar as aulas práticas. O próprio Everton publicou nas suas redes sociais, né, cara? A aprovação de 87% do seu exame teórico. Ele, portanto, já tem o certificado dos conhecimentos técnicos. Ou seja, o CCT, ele já garantiu que agora começam as aulas práticas, né? Com o simulador, né? E também pilotando o avião. Dito isso, tirando a habilitação, já pensou o Everton pilotando o avião da Leila Pereira do Palmeiras? Comenta aí.